Duvido fazer um jantar de restaurante com filé mignon com menos de 25 reais? Aí você quer milagre, né? Tá bom! Então bora naqueles piques no mercado e por 4 reais vou pegar 420 gramas de batata e descascar. Agora vou cozinhar na água com sal até ficar macia e levar na peneira fina pro purê ficar liso. Já vai pra frigideira e depois por 2 reais vou adicionar 50 gramas de creme de leite e reservar o resto. Aí por 3 reais vem 100 gramas de mucinella que vou levar naqueles trituradores que toda mãe tem em casa. O segredo aqui é misturar sem parar com força em fogo baixo até esse queijo derreter todo e virar esse aligô que estica até a água. Agora por 12 reais vou pegar 2 medalhões do cordão de filé mignon swift e amarra bem apertando com o barbante pra ele ficar mais alto. Tá fácil, só levar com sal e o fio de óleo na frigideira até tostar dos dois lados. E por 2 reais vou pegar 5 gramas de pimenta do reino, moer no pilão e levar pra tostar na mesma panela que tava usando. Quando a pimenta soltar o aroma dela vem 150 gramas do creme de leite que sobrou e vou mexer até chegar nesse ponto aqui. E tá aí o filé achatobriand cremoso com aligô. E sim, eu sei que você pagaria 80 reais fácil em um restaurante, só que na nossa versão renderam 2 pratos gastando apenas 23 reais. Olha a caixinha de novo. Obrigada.